A CIDADE NO BRASIL 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 Que enlouquecerão risada Eu não sei se é o meu jeitinho Ou elas são muito atiradas Sei que sou o rei da vila O chefão da mulherada Sou bonitão, no bailão sou bonitão Sou bonitão, no bailão sou bonitão Quando chego a mulherada Já vem caindo na minha mão Sou bonitão, no bailão sou bonitão Sou bonitão, no bailão sou bonitão Quando chego a mulherada Já vem caindo na minha mão Quando chega sexta-feira Dou um brilho na Brasília Passo preto no rodado Boto 10 de gasolina E convido a mulherada Pra pegar uma carona Na Brasília do veinho Só coloca bonitona Sou bonitão, no bailão sou bonitão Sou bonitão, no bailão sou bonitão Quando chego a mulherada Já vem caindo na minha mão Sou bonitão, no bailão sou bonitão Sou bonitão, no bailão sou bonitão Quando chego a mulherada Quando chego a mulherada Já vem caindo na minha mão Quando chego no bailão Enlouqueço a mulherada Elas cá em cima dele Enlouquecerão risada Eu não sei se é o meu jeitinho Eu não sei se é o meu jeitinho Fale o que quiser Fale o que quiser Só não diga que eu não te abandonei Ou que agora deixei de te amar Fale o que quiser Que não chora mais meu coração Que eu te troquei pelo meu violão Que foi melhor assim nos separar Não vou negar Tua partida mudou muito a minha história Tua presença permanece na memória Estou tão triste por não ter você aqui Cada canção que eu escrevi Foi pensando em você E na verdade isso só me fez crescer És o sucesso que brotou do teu curir Fale o que quiser Que não chora mais meu coração Que eu te troquei pelo meu violão Que foi melhor assim nos separar Não vou negar Tua partida mudou muito a minha história Tua presença permanece na memória Estou tão triste por não ter você aqui Cada canção que eu escrevi Foi pensando em você E na verdade isso só me fez crescer És o sucesso que brotou do teu curir Fale o que quiser Eu apeio no rodeio No meio do panelão Quando vejo na minha luz Esse baita mulherão Noventinha de quadril O custo é a mesma medida Era tudo o que eu queria Pra ser feliz nessa vida Cabelo de sereia O olhar de mar azul Parece linda morena Naquele estilo do sul E bate coração Faz uma festa pra este mulherão Que mulherão Que mulherão, que mulherão Que mulherão, que mulherão Parece que dessa vez Deus olhou pra este peão Que mulherão, que mulherão Que mulherão, que mulherão Que mulherão, que mulherão Que mulherão Parece que dessa vez Deus olhou pra este peão Bem no meio do rodeio Li a sorte do peão Jogo chapéu de troféu Beijo a poeira do chão Uma anca desenhada A boca rosada em flor Aquele colo bonito Todo florido de amor Sem o monte divino Onde bate o coração Lá esquento o meu destino Na palma da sua mão E bate o coração Faz uma festa pra este mulherão Que mulherão, que mulherão Que mulherão, que mulherão Que mulherão, que mulherão Que mulherão Parece que dessa vez Deus olhou pra este peão Que mulherão, que mulherão Que mulherão, que mulherão Que mulherão, que mulherão Que mulherão Parece que dessa vez Deus olhou pra este peão Que mulherão, que mulherão Que mulherão, que mulherão Que mulherão, que mulherão Que mulherão Parece que dessa vez Deus olhou pra este peão Que mulherão, que mulherão A indecisão tomou conta Estou náufrago perdido sem saber voltar Busco as estrelas no horizonte Tento te encontrar Na imensidão do mar A indecisão tomou conta Estou náufrago perdido sem saber voltar Busco as estrelas no horizonte Tento te encontrar Na imensidão do mar E vou tu saber onde você está Duria, me dê ao menos uma pista Contigo sou feliz numa ilha deserta Ou em qualquer lugar Em qualquer lugar do mundo E contigo vou Por toda a vida Em qualquer lugar Será partida E contigo vou Por toda a vida Ou em qualquer lugar Em qualquer lugar do mundo Eu procuro saber Onde você está Duria, me dê ao menos Uma pista Uma pista Contigo sou feliz Uma ilha deserta Por toda a vida Ou em qualquer lugar Ou em qualquer lugar Em qualquer lugar do mundo E contigo vou Por toda a vida Em qualquer lugar Será partida E contigo vou Por toda a vida Ou em qualquer lugar Ou em qualquer lugar Em qualquer lugar Em qualquer lugar do mundo Ou em qualquer lugar Ou em qualquer lugar Manda um recadinho Me dizendo como tu estás Como estás Como estás Minha flor Mais de uma semana Eu não te vejo E não sei ficar Não sei ficar Sem teu amor Era uma vez duas pessoas Que se amavam tanto Mas a peripécia Surgiu no entanto E atrapalhou a nossa emoção No último pandango Eu estava E tu não aparece A minha saudade Todo dia cresce E desatinado Está meu coração Manda um recadinho Me dizendo como tu estás Como estás Minha flor Mais de uma semana Eu não te vejo E não sei ficar Não sei ficar Não sei ficar Sem teu amor Manda um recadinho Me dizendo como tu estás Como estás Minha flor Mais de uma semana Eu não te vejo E não sei ficar Não sei ficar Sem teu amor Manda um recadinho Me dizendo como tu estás Como estás Minha flor Mais de uma semana Eu não te vejo E não sei ficar É claro Não sei ficar Sem teu amor Amada pessoa Eu te digo Você será minha Não dê muita bola Para a ladainha Que querem fazer A nossa desunião E além do mais Eu te prometo Que serei só teu Tu é a melhor coisa Que o bom Deus me deu Vive para sempre No meu coração Manda um recadinho Me dizendo como tu estás Manda um recadinho Sem teu amor Eu achei que hoje eu não ia mais sobreviver Levantei com o pé esquerdo Nada deu certo E aquele sonho E aquele sonho tão bonito Ainda eu não acredito A gente sem saber Chegou tão perto Conheci os dois lados da moeda E a sorte é tua Nessa viagem descobri Que a vida continua Às vezes tem sol Às vezes tem sol E às vezes tem tempestade Depois do amor sempre vem uma saudade Tem certas coisas na vida Que foram feitas pra nós dois Tem certas coisas na vida Que foram feitas pra nós dois Tem certas coisas na vida Que só se faz por amor Contigo todo dia é céu azul É tempo bom Sendo assim eu sei que a minha vida Sendo assim eu sei que a minha vida Vai mudar Você tem esse dom De me fazer feliz E o teu olhar me diz Tem certas coisas na vida Que foram feitas pra nós dois Tem certas coisas na vida Que só se faz por amor Tem certas coisas na vida Que foram feitas pra nós dois Tem certas coisas na vida Tem certas coisas na vida Tem certas coisas na vida Que só se faz por amor 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 O meu vale dos sinos tem a graça do céu Eu sou de São Léo Eu sou de São Léo O meu vale dos sinos tem a graça do céu Eu sou de São Léo Eu sou de São Léo Presta gente bonita Eu tiro o chapéu Sou descendente da minha gente imigrante Vamos avante Que o povo é trabalhador Tem que ter fé Tem que ter força E muita luta A nossa terra gaúcha Foi plantada com amor Terra abençoada Deste nosso padre réus Porque São Léo É o berço da imigração 25 de julho Vamos cantar com orgulho Lá no hotel Tem testados alemão Eu sou o Aimoré Sou o Capilé Meu São Leopoldo Santo da Imperatriz Na feituria Chegou um dia Um imigrante que ajudou este país O meu vale dos sinos tem a graça do céu Eu sou de São Léo Eu sou de São Léo O meu vale dos sinos tem a graça do céu Eu sou de São Léo Eu sou de São Léo Eu sou de São Léo Presta gente bonita Eu tiro o chapéu Eu sou o Aimoré Eu sou o Capilé Eu sou o Leopoldo Santo da Imperatriz Na feitura Na feituria Na feituria Chegou um dia Um imigrante que ajudou este país O meu vale dos sinos tem a graça do céu Eu sou de São Léo Eu sou de São Léo O meu vale dos sinos tem a graça do céu Eu sou de São Léo Eu sou de São Léo Eu sou de São Léo Presta gente bonita Eu tiro o chapéu O meu vale dos sinos tem a graça do céu Eu sou de São Léo Eu sou de São Léo O meu vale dos sinos tem São Léo Essa cidade maravilhosa Que tem o Tcheguri Tem a São Leopoldo Fest Uma super festa sempre no mês de julho Comemorando a imigração alemã A nossa gastronomia Hummm Que primeira qualidade Vem pra cá Vem pra São Léo Nós estamos te esperando de praças abertas Eu sou de São Léo O meu vale dos sinos tem a graça do céu Eu sou de São Léo Eu sou de São Léo Vesta gente bonita Eu tiro o chapéu O meu vale dos sinos tem a graça do céu Eu sou de São Léo Eu sou de São Léo O meu vale dos sinos tem a graça do céu Meu destino cruzou com o teu Meu mundo parou O tempo correu A paixão acendeu Teu olhar trouxe a luz Que é muito eu queria E o teu corpo o amor Que o meu corpo pedia Me beija na boca Seguir é meu amor Me dá todo o teu carinho Que é meu teu coração Me beija na boca Me beija na boca Segura minha mão Me dá todo o teu carinho Que é meu teu coração Destinos cruzados Amor redobrado O silêncio responde As perguntas que eu faço Contigo a meu lado Tudo é alegria Tudo é alegria E o nosso amor É um sonho Mas não é fantasia Me beija na boca Segura minha mão Me dá todo o teu carinho Que é meu teu coração Me beija na boca Me beija na boca Segura minha mão Me dá todo o teu carinho Que é meu teu coração Me beija na boca Segura minha mão Me dá todo o teu carinho Que é meu teu coração Teu coração Teu coração Teu coração Teu coração Quem quiser um valeirão O abricante pode vir Que isso é música de festa Pra ser frustraio Quem quiser por um instante Se sente feliz Vem dançar o valeirão Que é do sul do país Só precisa ficar alegre Dostar de dançar Pega a mão Abraça forte Roda por aí Valeirão Entra é fácil Difícil é sair Então me dá licença Eu vou me divertir Tem que ter Tem que ter Tem que ter café Tem que ter Tem que ter café Tem que ter Tem que ter Tem que ter café Com molejo nas cadeiras E valeirão no pé Tem que ter Tem que ter Tem que ter Tem que ter café Tem que ter Tem que ter Tem que ter café Com molejo nas cadeiras E valeirão no pé Eu vou embora Vou embora Vou tocando esse meu Vaneirão Brasil afora Vou embora Vou tocando esse meu Vaneirão Brasil afora Vaneirão Brasil afora Quem quiser Vaneirão Um abricante pode vir Que se é música de festa Pra se distrair Quem quiser por um instante Se sinta feliz Vem dançar o Vaneirão Que é do sul do país Só precisa ficar alegre Gostar de dançar Pega a mão Abraça forte E roda por aí Vaneirão Entra é fácil Difícil é sair Então me dá licença Eu vou me divertir Tem que ter, tem que ter, tem que ter café Tem que ter, tem que ter, tem que ter café Tem que ter, tem que ter, tem que ter café Com molejo nas cadeiras e vaneirão no pé Eu vou embora Vou embora Eu tô aqui nesse meu barbeirão Brasil afora E vou embora Vou tô aqui nesse meu barbeirão Brasil afora Vou embora Eu tô aqui nesse meu barbeirão Brasil afora Vou embora, vou soltando esse meu vareirão Brasil afora Segura na cintura e vem Segura na cintura e vem Segura na cintura no balanço desse trem Segura na cintura e vem Segura na cintura e vem Segura na cintura no balanço desse trem Balança pro lado, balança pro outro Esse trem tá lotado, mas que sufoco! Balança pro lado, balança pro outro Nesse trem da alegria, todo mundo vira louco Segura na cintura e vem Segura na cintura e vem Segura na cintura no balanço desse trem Segura na cintura e vem Segura na cintura e vem Segura na cintura no balanço desse trem Segura na cintura e vem Segura na cintura e vem Segura na cintura no balanço desse trem Segura na cintura e vem Segura na cintura e vem Segura na cintura no balanço desse trem Não tem maquinista, muito menos carvão, esse trem é movido pelo coração. Quer ficar contente, viaja com a gente, nesse trem da alegria, tudo é diferente. Segura na cintura e vem, segura na cintura e vem, segura na cintura no balanço desse trem. Segura na cintura e vem, segura na cintura e vem, segura na cintura no balanço desse trem. Tchau. Tchau.